O dia 15 começou com paralisação da educação em Palmas e em diversas cidades do Tocantins. Uma manhã dedicada a mobilizar pela defesa da educação federal e básica. A manifestação acontece em todo o Brasil. Além de outros estados, aqui em Palmas participam alunos da rede municipal e estadual de ensino, do Instituto Federal e da Universidade Federal do Tocantins. Os estudantes pedem que o governo federal reverta os cortes de 2 bilhões de reais na educação. Esse montante diz respeito apenas às universidades, institutos federais e hospitais universitários ligados ao Ministério da Educação. O corte equivale a 30% do orçamento das universidades públicas. A quantia de todo o corte, contando o contingenciamento de outras áreas como a educação básica, chega a 7 bilhões e meio de reais. A mobilização desta manhã contou com professores, diretores, reitores e servidores da área. Estamos reunidos hoje na porta da Universidade Federal do Tocantins, bem como tem uma galera lá no Instituto Federal do Tocantins, apresentando a nossa indignação contra o corte de 30% na verba da universidade pública. A reitoria da UFT já se posicionou em nota que em torno de 42% dos recursos da universidade serão cortados no segundo semestre, caso seja aprovado esse corte do governo federal. É um total de 18 milhões que inviabiliza a manutenção de gastos básicos com a universidade, como água e energia. Então a gente está aqui para mostrar a nossa indignação, para barrar esse corte. O governo federal quer retirar a autonomia universitária, quer precarizar a universidade pública. Os manifestantes se reuniram na porta da Assembleia Legislativa do Tocantins. Além de palavras de ordem, foram expostos banners de pesquisas desenvolvidas na UFT. A melhor estratégia para mostrar para a sociedade ou fazer com que a sociedade nos defenda é demonstrar e mostrar aquilo que nós fazemos em todos os segmentos, em todas as atividades, a importância da presença da universidade que está presente em todo o país. Se nós formos pegar os institutos, os campos dos institutos e das universidades federais, há uma grande capilaridade e isso é fantástico. O sistema federal de ensino público, ele é muito importante. E a grande estratégia é essa, é mostrar para as pessoas, para a sociedade, o que nós fazemos e a partir daí as pessoas perceberão a importância. Percebendo a importância, com certeza, as pessoas irão defender e obviamente fazer uma pressão política para que se reverta esse processo. O Felipe estuda filosofia na UFT. Uma das principais críticas dele é sobre a desvalorização do governo federal aos cursos de ciências humanas. Essa manifestação que está ocorrendo aqui é um grito, é o nosso suspiro de manter a universidade aberta para todos, entendeu? Nossa universidade mesmo tem a maioria de pessoas pobres que não tem condições de pagar uma universidade pública. Nosso curso de licenciatura está totalmente sendo desvalorizado. É a questão do curso de filosofia, de sociologia, os cursos das áreas de humanas, assim como todos os outros da universidade. Então, fazer esse corte é tirar a oportunidade de milhares de jovens de ter um futuro melhor e mais produtivo para a sociedade brasileira. A Andréia é professora em cursos técnicos do Instituto Federal do Tocantins. Para ela, é preciso lutar contra a campanha disseminada para difamar os professores no país. Nós professores sempre estivemos ao lado da população brasileira, ao lado da educação. Se estamos ao lado da educação, estamos ao lado da população. E estamos lutando para que haja sempre essa promoção do conhecimento e, por meio da promoção do conhecimento, a promoção do desenvolvimento.